O Senado criou uma CPI para investigar a atuação dos sites de apostas no Brasil, as chamadas BETs. Como é que vai ser essa investigação, Heraldo? Ana Paula, a expectativa é para a formalização dos integrantes da CPI das BETs. Eles precisam saber qual a influência dos jogos e apostas online no orçamento das famílias brasileiras. Além disso, segundo o requerimento lido em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, como parte do processo necessário para a investigação parlamentar, o requerimento foi lido. A CPI das BETs também deverá apurar suspeitas de associação dos jogos online com organizações criminosas envolvidas em processos de lavagem de dinheiro e a possibilidade de uso de influenciadores digitais na promoção e na divulgação dos programas de apostas. O pedido para que a comissão fosse constituída é de autoria da senadora Soraya Tronik, do Podemos de Mato Grosso do Sul. A proposta teve o apoio de 30 senadores para ser aprovada. Aos partidos políticos no Senado, cabe agora fazer as indicações de 11 membros titulares e de 7 suplentes para a CPI. Depois disso, será feita a instalação formal da comissão, que terá um prazo inicial de até 130 dias.